Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo, é isso aí galera, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020 É o Campeonato Brasileiro pegando fogo e vamos aqui para a última rodada, essa 28ª rodada, falta apenas 11 jogos para o final do Brasileirão E vamos com a equipe do Atlético Goianiense, que vem de derrota fora de casa 2x1 para a equipe do Grêmio E está na 12ª colocação com 34 pontos, encarando a equipe do Vasco, que é o 17º colocado com 28 pontos E 20 derrotas fora de casa 3x0 para o Atlético Paranaense, é o Vasco de Vanderlei Luxemburgo Com um projeto aí para sair da zona de rebaixamento E o Atlético Goianiense já saiu jogando e eu peço a todos que deixem aquele like para ajudar na divulgação Daquela força aqui para o canal, para que os jogos do Atlético Goianiense do Vascão Continuem filmes fortes aqui no canal, para que seja o jogo aí com mais likes nessa rodada É isso aí galera, vamos lá colaborar aí e acompanhar esse jogaço que promete Que é importante para as duas equipes, mesmo o Atlético Goianiense estando ainda a 6 pontos em relação ao Vasco Cada ponto no final desse campeonato conta Marlon Freitas domina aqui pela meia Toca para Dudu, Dudu abre na frente Está valendo, segue o jogo Ficou pedindo impedimento ali os jogadores do Vasco Arbitragem manda seguir o jogo, William Maranhão abriu para Ferrares Ele protegeu, abriu para Nicolas na esquerda, vai pintar o cruzamento na medida Chegou dividindo, porta para ali a zaga do Vasco Dudu, encarou, levou linha de fundo Ele dá um giro, tentou um tapa na meia, William Maranhão clareou, bateu para o gol Explode em cima da zaga O Vasco tenta dar resposta na sequência Cano dá um tapa para Carlinhos Ele segura, protege, chega firme aqui Nicolas Consegue o corte pela esquerda, vem avançando a equipe do Atlético Goianiense O Atlético Goianiense que ganhou do Flamengo, ganhou de outras equipes grandes No Campeonato Brasileiro E quer fazer mais uma vítima, quer vencer o Vasco da Gama também Dudu Marlon Freitas Deu um belo tapa na frente, a batida para o gol Não pegou bem para ali o Zé Roberto E apenas tiro de meta Aí a bela jogada do Dudu Meio trabalhando Tem tiro de meta por aqui, Fernando Miguel Aí ele faz o lançamento lá na frente, buscando Cano Ele ajeita na boa, Thales Magno, domina aqui para a esquerda Melhor para Dudu Que parte para cima, trazendo o Atlético Goianiense Errou na saída de bola Melhor para a cobertura Da equipe do Atlético Tem lateral aqui pela direita Pela esquerda, já cobrado O Vasco tenta arrumar seu ataque Thales Magno Erra na sequência Lateral agora para o Atlético Goianiense Janderson dominou Segurou, dá o corpo ali para a marcação Abre para Dudu Dudu vem avançando bem Devolveu para Janderson Vem avançando na diagonal Clareou, levou Chega tranquilo na cobertura Vem para ali a equipe do Vasco Germancano Está isolado Precisa de alguém ali para encostar nele Para ele distribuir esse jogo Dudu dominou Abriu na direita Janderson tentou tapar na frente Chegou na cobertura O Vasco tenta sair jogando Marley Toca para Pikachu Pikachu adianta na frente Para Carninhos Antecipa vem por aqui Gustavo Ferrares Que vem arrumando um ataque William Maranhão Tocou para ser Roberto Pode ser um grande lance Olha o Atlético Goianiense Mas essa bola não chegou Não conseguiu ali Mandar essa bola para o ataque Impressiona o Atlético Goianiense Jogando em casa Sabe Se vencer o Vasco Abre nove pontos Em relação a zona de rebaixamento Pode ser um grande passo Pode ser um grande passo para a permanência Na elite do futebol brasileiro E a arbitragem aponta a final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Atlético zero Vasco também zero E o Vasco já saiu jogando E vamos para o nosso segundo tempo Semunil de bola rolando É o Vasco que vem aí para onze finais Como disse Vanderlei Luxemburgo Na sua reapresentação A equipe do Vasco São onze finais É um campeonato de onze jogos Que o Vasco vai somar aí o máximo de pontos Para sair Dessa zona de rebaixamento Para não acontecer O quarto rebaixamento A série B Na história do Vasco Olha o Atlético Goianiense Que perigo foi esse Se enrolou todo por ali O Fernando Miguel Quase Quase o gol Da equipe do Atlético Desceu em cima A marcação Ilha Maranhão Chega firme Carninhos Rouba bem essa bola Tentou Tapa na frente Para Thales Magno Ele divide ali Com a marcação Vem trabalhando A equipe do Atlético Goianiense Ferrares Está com ela Dominou Segurou Clareou Abriu Para a Nicolas Na esquerda Então Cruzamento Da medida E dá na trave Insiste o Atlético Tenta o corte Não consegue tirar Por ali A zaga do Vasco Corta do Warley Do jeito que dá É pressão Na equipe da casa Carninhos Adianta para Cano Cano abrir Lá na frente Para Thales Magno Tenta botar o garoto Para correr Está difícil Para a equipe do Vasco O Atlético Vem encaixando O seu jogo Já colocou Duas bolas Na trave Nesse segundo tempo É arbitragem Marcando falta Falta Para a equipe Do Vasco Castan Tocou Na frente Andrei Abriu Para Pikachu Pode ser um grande lance Pikachu Está com ela Protegeu Abriu Para Caninhos Vai pintar Cruzamento Para Cano E é escanteio Escanteio Aqui pela direita Vem na cobrança Andrei Mandou lá dentro Marco Júnior Na trave Olha o gol do Vasco Incrível E a bola não entra O Marco Júnior Tocou na trave Ela passou por cima Ela passou por cima Da linha É escanteio Para a equipe Do Vasco Mais um na conta Vem Andrei Na cobrança Mandou lá dentro Subiu Cano Dividiu Talismagno Neto Borges Vai arriscar Para o gol Espalma É a resposta Do Vasco Que jogo é esse Parece decisão De campeonato Mas para o Vasco Cada jogo Será uma final Até a 38ª rodada William Maranhão Tocou na frente Sai por ali Fernando Miguel Abre para Marco Júnior Ele domina Adianta na frente Talismagno Tentou encarar E a marcação Do Dudu Corta na tranquilidade O lateral Da equipe do Atlético Janderson Domina Levou Linha de fundo Fecha a porta Por ali A zaga Do Vasco O Vasco Manda todo mundo Para o ataque Vai Em busca Dos 3 pontos Pikachu Domina Toca para Carlinhos O Vasco Parte para cima Dominou Segurou Procura espaço Recupera o Atlético Goianiense Marca e parte Para cima Em busca do gol Chico Tocou Belo passe Zé Roberto Botou Dividiu Chega firme Castanho Consegue o corte E o Vasco Vem para cima Na resposta O jogo Vai chegando Vai chegando Vai chegando a 35 pontos Não supera A equipe do Ceará Que começou Essa rodada Com 36 A sua frente Já o Vasco Da Gama Sai da zona De rebaixamento Supera aí O Bahia Na classificação Chega a 29 pontos E respira Nesse campeonato brasileiro Após várias e várias rodadas No Z4 É isso aí pessoal Conferindo aí os jogos Do Atlético E do Vasco Na próxima rodada O Atlético Joga Em casa Contra o Bahia Mais um time Próximo ali Da zona de rebaixamento Agora dentro Da zona de rebaixamento Já o Vasco Tem clássico Contra o Botafogo Beleza É isso aí pessoal Um forte abraço Fique ligado Temos aí a nossa Master Liga Para você comentar Curtir Vê lá a montagem Do nosso elenco Os campeonatos Que a gente está participando Só clicar aí E acompanhar Nossa Master Liga E teremos aí Vários jogos Do campeonato brasileiro Do próximo final de semana Da próxima rodada Beleza galera Um forte abraço Tamo junto O canal Rodrigo Erizo Está aqui O melhor time É você Tchau Tchau